TEMPORARO DESPITE TEMPORARO 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 É nóis, Halel 2016, depois de muito tempo, como de volta, viu? Ó, estamos... Estamos saindo para o Halel, que beleza, hein, gente? Muita evangelização, muito amor de Deus, coração aqui, muita disposição, vem com a gente. Olá, como é que está? Essa viagem vai ficar marcada na história, muito obrigado. Bem moderno isso aqui, bem moderno, atual. Fala galera, estamos indo rumo ao Raleu de Franca, um evento histórico no Brasil, pegando o trecho, colocando as malas lá embaixo, a galera vai se acomodar aqui no busão e você vai viajar junto com a gente, vai ser top demais. Vambora? Ó, estou aqui só sossegado agora, pode ligar o busão. Isso aí galera, estamos partindo, saindo agora de Limeira, paramos para comer um pouquinho, iremos chegar provavelmente na parte da tarde lá em Franca. É, mais tarde, né? Vamos ficar mais tarde. Não, faz outra, faz outra. Não, vai ser essa mesmo, vamos falar só. Vamos chegar mais tarde em Franca, como o Felipe tinha previsto. Como eu tinha previsto. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Sim. Quando você viaja, por exemplo, você está viajando, você gosta mais de viajar ou você gosta mais de bacon? Eu gosto de viajar comendo bacon. Chegamos em Franca, depois de algumas horas de estrada. Aqui perto é o lugar onde já acontece o ralel. Agora descer as malas, dar uma descansada. Amanhã cedaço, tem trabalho. Aqui é assim, trabalho. Tem luar hoje. Chegamos, hora do café. Tudo bem com você? Olha que eu estou aqui hoje, de duca. Que beleza. E volta as paradas. Vai aqui, vai. Primeiro ele dá uma engargar. Muita emoção nessa manhã. Menino, você registra tudo mesmo, né, cara? Muita emoção. Estamos aqui começando mais um dia de ralel. Quer dizer, vamos lá, vamos começar, né, gente? Beleza? Vamos embora para o ralel? Bom dia a todos. Sábado pela manhã. Dia lindo, maravilhoso. Segundo dia em Franca. Segundo dia em Franca. Vamos para o ralel. Vai. Vamos para o ralel. Teve uma vez que eu vi no ralel, ficou só ele na cadeira e a gente cantando aqui. Só ele. O cara que é guerreiro. Beleza, cara? Menino bonito. Meu primeiro público. Vamos animar essa galera que isso é ralel, meu amigo. Vamos lá. Se alguém me ajudar, se alguém me ajudar, foi conseguido pra vencer que me matou. Tem melhor dia que o senhor não precisa de ligar. Olha a mãozinha, galera. Esse dia, esse dia, esse dia, esse dia, esse dia, esse dia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Música Essa aqui, gente, essa aqui é o Padre Jonas de Saia, viu? A música católica no Brasil só é o que é porque existe em Halel, porque existe Tia Lolita e um bando de louco que ensinou a gente a cantar com o tempo. Por isso que nós somos eternamente gratos pro Franca, pro Halel, com essa fofura aqui, ó. Música Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e também curta os outros vídeos. Música